Eu aqui de madrugada me deu aquela fome, mano, aí eu fui fritar ovo, fui fritar ovo na panela do Free Fire, porque eu sou desse, peguei a panela mais bonita que eu tinha do Free Fire e fui lá fritar, acabar com a bichinha, peguei o único ovo que tinha aqui em casa e taquele óleo nessa frigideira, mano, e tomara que não queime a bicha todinha, mano, já tava vendo aqui que ia queimar tudo, aí deixei lá fritando e já começou a cair os pedaços a bicha, olha aí, ó, já começou o fogo a pegar nas partes dela do lado e a bicha começou a ficar amarela, mano, começou a sair fumaça, um cheiro estranho e já tava virando, era um estrogonofe de ovo, mano. Tava um cheiro de tinta misturado com ovo, olha aí como que ficou, gente, ficou podre, horrível, meu Deus. Ah, deixa eu te falar uma coisa, você gosta de esportes? Lá na CBS tem uma categoria de jogos esportivos, onde você pode apostar na sua seleção favorita da Copa, então vai lá que é muito bacana, o link tá na bio.